Você é um daqueles que curte a robustez de uma picape, mas não dá bola para um fora de estrada pesado? Muito bem! Então vale conhecer a série especial L200 Triton HLS Chrome Edition. Esta edição da L200 é limitada a 300 unidades e tem uma série de elementos exclusivos. Um deles é o sistema multimídia com tela sensível ao toque de 7 polegadas, que vem com CD player, entrada auxiliar e USB, com interface para iPod, MP3 e sistema Bluetooth. Com bom espaço interno, oferece bancos com acabamento diferenciado. Legal ainda é a plaqueta numerada na tampa do porta-luvas, que identifica a série especial. As maiores mudanças, entretanto, estão do lado de fora. A Chrome Edition traz um novo para-choque e grade integrada ao conjunto óptico. Os espelhos retrovisores são cromados, vêm com luz indicador em LED e têm rebatimento elétrico. Os faróis de neblina também estreiam um novo formato e completam o visual da dianteira. Outros detalhes deixam a picape estilosa, como uma saneta das portas cromadas e novas rodas de liga leve de 17 polegadas. Estribos laterais reforçam a robustez da Chrome Edition, que sai de fábrica com protetor de caçamba e capota marítima. Para demonstrar sua versatilidade, a Mitsubishi equipou a série especial com um motor 2.4 flex de 142 cv de potência com etanol. O tanque de combustível de 90 litros garante muita autonomia para viagens mais longas. Mas se é para cair na estrada, um exclusivo sistema de suspensão reduz o movimento da carroceria e deixa o veículo ainda mais estável, tanto no asfalto como na terra. Em relação à segurança, a L200 Triton Chrome Edition tem airbag duplo, barras de proteção lateral e novidade no sistema de freios, que agora distribui eletronicamente a força de frenagem em cada roda. O chassi é projetado para aumentar a resistência à flexão e à torção. E a cabine conta com deformação programada em caso de colisão. A nova série limitada chega com três anos de garantia, revisões com preço fixo e com três cores, cinza, prata e marrom.